Bom dia ao público aqui que acompanha o Portal Aeroflap no nosso canal do YouTube e também no site, né? Hoje nós estamos aqui no Hangar da Azul, no aeroporto de Viracorpos, em Campinas, para tirar algumas dúvidas de manutenção aeronáutica, além de gravar outros vídeos que vocês já viram na nossa série aqui. Nós estamos aqui com o Diego, que é técnico de manutenção aeronáutica da Azul, e ele vai explicar como, por exemplo, é feita a atualização do software do avião, como que eles ficam sabendo ao longo do dia ou ao final do dia quais problemas o avião teve durante os voos que ele operou. Uma parte bastante importante, porque pode ajudar a manutenção do avião em solo, né? Ou seja, vocês já são informados em solo como que o avião chegou, ou se ele tem algum problema, e como vocês vão agir para corrigir esse problema. E, Diego, primeira pergunta, uma dúvida bastante comum no nosso público, é como vocês atualizam esses aviões mais modernos como esse Airbus A320neo, que nós estamos aqui hoje? Bom, Pedro, os sistemas são atualizados devido a uma necessidade da empresa, de um certo tipo de... de onde o avião vai voar, ou uma necessidade do fabricante. Os softwares aqui são atualizados via uma ferramenta, que é o PIMAT. O PIMAT é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer a interface do arquivo para o avião. O arquivo, ou ele... a gente o vem em disquete, descido pela engenharia, ou a gente entra no sistema da Azul, o ADDOTS, e baixa esse arquivo para um pendrive, para utilizar do disquete para o PIMAT, ou do pendrive para o PIMAT. E assim o PIMAT faz a interface, para nós botar o arquivo para dentro do avião e atualizar o sistema. E que local do avião, basicamente, vocês atualizam? Ou via pendrive, ou via disquete? Qual painel que vocês acessam aqui nesse cockpit enorme? A atualização é feita aqui mesmo no cockpit. Tem um painel aqui que a gente remove, onde está escrito ali o Data Loader. Esse painel é removido e tem um conector elétrico. Esse conector elétrico é onde nós conectamos o cabo do PIMAT para fazer a atualização do software. Depois de conectado o cabo ali, nós navegamos por esse outro painel, o Data Loader Selector, para escolher qual o sistema que nós vamos atualizar. E você até me mostrou alguns disquetes, você tem aí para mostrar para o nosso público? Tem. Tem uma coisa que muita gente não viu ainda, é um disquete, porque é da computação antiga, né? Atualmente até os CDs estão sumindo do mercado e eles têm uns dois aqui, basicamente. Eles utilizam para as atualizações que o avião necessita no seu software. Exatamente. Os disquetes, eles têm que ficar estocados aqui no avião, para quando tu efetuar a troca de um componente que seja necessário, efetuar o carregamento do software, tu ter o arquivo disponível no avião também. Então, aqui estão os disquetes de vários sistemas. Neles aqui nós temos a identificação do sistema. O disquetes, o disquetes do Airbus, por exemplo. Quem já não teve que instalar o Windows com vários desses aqui, ele tem vários aqui. Por que é feito o disquetes? Hoje a fabricante oferece para o operador disquetes ou CD, fica a critério do operador. É que a tecnologia da aviação não corre tanto como a tecnologia fora dela, devido às homologações. Hoje em dia, para ser feita uma homologação na aviação é bem mais complicado. Então, para te atualizar uma tecnologia nova, conseguir homologar essa tecnologia, quando tu conseguir homologar ela, pode ser que quando ela for homologada, ela já esteja ultrapassada, como é no caso hoje dos disquetes. Sim, bastante interessante, né? A gente já mostrou isso de algumas formas no computador do avião, mas em foto, sem mostrar o disquete real e como é que é feita essa atualização. No caso do 737 Max, nós mostramos que é feito via cabo? Também consegue fazer via cabo o A320 não? Quando é que está no notebook, por exemplo? Não, a A320 nós utilizamos essa ferramenta que eu te passei, o PIMAT. Porque ele só aceita via pendrive ou via disquete, né? Aí o disquete e o pendrive, tu baixa o arquivo para dentro do PIMAT. E o PIMAT que vai fazer a interface com o avião. E Diego, outra dúvida aqui do nosso público é, ao longo do dia o avião pode ir apresentando alguns problemas, sejam pequenos ou sejam problemas grandes. Como é que vocês ficam sabendo, ou durante o voo, ou durante o pernoite, por exemplo, quais problemas aquele avião teve, o que vocês precisam fazer? O avião já chega em solo, vocês já sabem o que ele tem? Algumas anormalidades que acontecem em voo é transmitida em tempo real via o sistema ICARS e ATSUNER. Aí vai para o setor responsável, aí quando a aeronave para no pernoite, muitas coisas ele já sabe para se dedicar a executar aquela tarefa. Para isso, sempre tem também o reporte da tripulação, né? Sempre faz quando o avião pôs, se houve alguma normalidade, tem esse reporte via TLD e aí é inserido no sistema eletrônico da Azul Trads. Você me explicou, por exemplo, esse avião que nós estamos não tem esse sistema meio automático de mandar isso direto para a base. É, assim, o sistema que falei que ele não tem é o sistema de transmissão de dados via 3G. Esse avião SPEC Yankee Yankee, esses aviões eles não têm o WQAR. O WQAR é o componente que transmite alguns dados, alguns parâmetros de motor via 3G. Como não tem, ele é carregado tudo para o F-DIMO. Nesse F-DIMO ele tem um componente, um cartão de memória que nós chamamos de QAR, Quick Access Recorder. Esse cartão, como o avião não transmite em 3G, esse cartão, ele todo pernoite tem que ser pego do componente e baixado para o sistema da Azul para ter o acompanhamento do que aconteceu nesse dia. É bastante interessante, né, pessoal? A gente vê mais ou menos o que acontece no dia a dia de vocês e como vocês solucionam problemas com aviões tão modernos como esses aviões que vão atualmente. Exatamente. Diferente dos aviões o SPEC Yankee Romeo. Esses aviões de fábrica, eles já vêm com componente o WQAR, que é o componente que transmite via 3G esses dados. E você também me disse que tem uma função aqui que vocês podem, durante um voo e outro, puxar algum parâmetro do avião. Como é que funciona isso? Aqui no próprio FMC, no caso. Sim, no caso, sempre com o avião pousa, qualquer pane descritiva que teve nessa última perna de voo ou em pernas anteriores, nós acessamos a MCDU. Aqui nesse sistema nós temos o POSFLY REPORTER, que é o... ele vai nos mostrar o que aconteceu após a partir da corte do partido dos motores. E aqui nós temos o LAST LEG REPORT e o PREVIOUS LEG REPORT. O LAST LEG vai nos mostrar o que aconteceu, as falhas, na última perna de voo. O PREVIOUS LEG vai nos mostrar o que aconteceu em pernas anteriores. Se nós entrar dentro do LAST LEG, ele vai nos mostrar os tipos de falhas que foram mostradas. A data, a ata e subata do sistema. Na ata que vocês encontram o problema no manual que o avião teve, né? Bem bacana. Então é isso, pessoal. Um vídeo curto, uma curiosidade pra vocês. Agradeço muito ao Diego aqui pelo horário de vídeos pôs aqui. A gente sabe que é bastante corrido o centro de manutenção da Azul. Vocês tentam entregar no menor tempo possível o avião pra malha. Isso é muito bom pra companhia. E é isso. Muito obrigado, Diego. Eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos à disposição. E até mais, pessoal!